RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a utilização dos combustíveis fósseis e como isso tem impactado o meio ambiente e causado vários problemas. Os combustíveis fósseis são tipos de materiais utilizados como fontes de energia e que originam a partir da decomposição de resíduos orgânicos. Os combustíveis fósseis mais conhecidos são o carvão natural, o gás mineral e o petróleo. Mas, enfim, agora que você já sabe o que são os combustíveis fósseis e, inclusive, você já conhece alguns deles, a gente pode conversar sobre um problema gerado por esses combustíveis, a chuva ácida. Mas o que é isso e como ela se forma? Se a chuva normal é formada por água e alguns outros elementos químicos que não são nocivos ao meio ambiente, a chuva ácida é uma chuva que possui uma alta concentração de ácidos em sua formação. Os principais agentes naturais responsáveis pela produção de gases lançados na atmosfera e que provocam a chuva ácida são os vulcões e os processos biológicos que ocorrem nos solos, pântanos e oceanos. Porém, isso é algo que ocorre em locais específicos e normalmente em locais próximos a regiões vulcânicas. Com a intensificação do uso de combustíveis fósseis pelos seres humanos e a consequente liberação de gases poluentes na natureza, começou a ocorrer chuvas ácidas em locais que não ocorreriam naturalmente. Um detalhe importante que eu preciso comentar aqui com você é que a água da chuva já é naturalmente ácida, devido a uma pequena quantidade de dióxido de carbono dissolvido na atmosfera. Porém, ao queimar combustíveis fósseis, ocorre a liberação na atmosfera de uma grande quantidade de poluentes. Parte dessa poluição acaba circulando na atmosfera e se misturando com o vapor de água. O problema é que esses poluentes reagem com a umidade do ar e a luz solar e criam substâncias altamente ácidas, como o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido clorídrico. As gotas de chuva acabam levando esses ácidos para rios, lagos e florestas, tornando o solo e a água impróprios para a vida. Além disso, a chuva ácida corrói tudo aquilo que atinge, sejam plantas ou objetos. O seu poder de corrosão é tão forte que ela corrói até mesmo concreto. Ok, mas além desses problemas, temos alguns que podemos observar em nossa vida cotidiana, inclusive nos impactos gerados na saúde e na nossa qualidade de vida. Se você mora em cidade grande, provavelmente quando fez uma viagem para o interior ou para o campo, você já deve ter percebido que a sua respiração ficou bem melhor, não foi? Parecia até que o ar tinha ficado mais limpo. De fato, ele ficou. Não há dúvidas que viver em regiões movimentadas que possuem muitos carros ou fábricas vai ter um custo na sua qualidade de vida, principalmente quando estamos falando de problemas respiratórios. Muitos dos gases liberados no meio ambiente no processo de combustão dos combustíveis fósseis são depositados nos objetos ou ficam dispersos no ar, algo que, inevitavelmente, iremos respirar em algum momento. A poluição do meio ambiente gerada pela queima dos combustíveis fósseis colabora muito para o desenvolvimento de diversas doenças, principalmente as respiratórias. Meu amigo ou minha amiga, as doenças causadas pela poluição do ar estão entre os males que mais acometem as pessoas no Brasil. Estima-se que 50% da população tenha ou já tenha tido algum problema respiratório, e muitos deles são causados ou agravados pela poluição. As doenças relacionadas à poluição variam de leve a grave e podem afetar significativamente a qualidade de vida. Mas quais são essas doenças? Bem, a poluição do ar pode resultar em asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão. Além disso, meu amigo ou minha amiga, a exposição prolongada pode aumentar as infecções respiratórias na população em geral. Outro problema que temos que destacar é que as crianças e os idosos são mais vulneráveis a partículas finas e outras substâncias tóxicas que estão no ar. Então, se você mora em regiões que possuem alto índice de poluição na atmosfera, é muito importante tomar alguns cuidados básicos, como, por exemplo, lavar sempre as mãos com água e sabão, não colocar a mão no rosto depois de colocar a mão em outros objetos. Além disso, é muito importante fazer a higienização do nariz regularmente com água e soro fisiológico. Bem, até agora eu só falei com você sobre os problemas causados pela queima dos combustíveis fósseis, mas não podemos esquecer que o próprio processo de mineração, de extração e de transporte desses combustíveis produz um grande impacto sobre o meio ambiente. Por exemplo, muito do petróleo que utilizamos é extraído de poços que estão no fundo do oceano. Ao perfurar o solo aquático para extrair o petróleo, uma parte da região é contaminada. Além disso, ao transportar esse material bruto para as refinarias através de navios, existe o risco de que haja vazamentos. Quase sempre ouvimos notícias sobre vazamentos de petróleos em navios petroleiros. Quando isso ocorre, toda a vida marítima ao redor do ponto de vazamento é impactada. E eu não estou falando aqui de uma região pequena, não. Quando isso ocorre, o petróleo se espalha e acaba com a vida aquática de uma região muito grande. Como um exemplo, eu posso falar com você do vazamento de petróleo que atingiu as praias do Nordeste no final de 2019. O vazamento foi tão grande que foi encontrado o petróleo no litoral de todos os estados do Nordeste brasileiro. E ainda atingiu o litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O vazamento ameaçou a vida de tartarugas, aves e o peixe boi marinho, o mamífero dos oceanos com maior risco de extinção no Brasil. Enfim, meu amigo ou minha amiga, esses são alguns dos impactos gerados no meio ambiente pela mineração, extração e uso de combustíveis fósseis. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí 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 E aí